Uma empresa preparada com o que há de mais moderno em tapetes, com ampla variedade e tapetes de diversos países. Excelentes tapetes! Qualquer ambiente de sua casa vai ficar mais bonito e aconchegante com os produtos dessa loja. Pensou em dar um toque de bom gosto para sua casa? Excelentes tapetes! Você que é exigente e gosta da decoração da sua casa e tê-la com bom gosto, a dica certa é Excelentes Tapetes. Aqui a loja é de varejo, mas o preço está de atacado. Depois que você comprar um tapete aqui, é só você sentar, relaxar e curtir sua casa nova.